No tag de volta, galera, vamos então para mais um vídeo, vamos falar de Claudinho, ele mesmo, Claudinho, que joga no Bragantino, jogador que o Renato já havia conversado numa partida, ele chegou no ouvido ali do Claudinho, perguntou quando é que terminava o contrato e tudo mais, já tinha trocado uma ideia com ele, é um jogador muito bom, ponta esquerda, joga de meia, atacante também, ele é um jogador bem versátil e o Grêmio, segundo o jornalista Sérgio Guimarães, repórter da Rádio Gaúcha, que hoje, ex-repórter da Rádio Gaúcha, e hoje ele está na Rádio Tupi, ele cravou que o meia estaria aí acertado com o Grêmio para 2021, a gente vai falar sobre tudo isso, o que é rumor, o que é boato, o que é verdade, e é um jogador importantíssimo aí de ter no elenco, muito bom aí para ponta esquerda, ou seja para o meio de campo, mas a gente vai falar sobre tudo isso logo mais, beleza, cruzado? Antes eu quero dar um recadinho para vocês, que é a futebolteangame.com, um jogo que vocês conseguem estar jogando diretamente pelo site, tanto pelo celular como para o PC, mano, esse jogo é fantástico, olha aqui, eu estou abrindo aqui para vocês, eu criei meu time já, eu tenho meu jogador, né, o meu jogador esse aqui, que já faz parte do meu time, e o time é o Noteg FC, vocês podem entrar no meu time, inclusive, para a gente jogar competições, inclusive, mano, eu preciso montar um elenco aqui, então me ajudem, entre no jogo, façam o seu jogador, evoluem ele, entrando em treinamento aqui, ó, vocês podem estar aí evoluindo os jogadores de vocês, os jogadores de vocês, né, e peçam para participar do meu clube, que é o Noteg FC, este clube aqui, ó, Noteg FC, entra, procura pelo meu clube, que vocês vão estar participando desse nosso esquadrão, beleza? Vamos que vamos reforçar o elenco aí, galera, que logo, logo terá uma liga fantástica para a gente jogar juntos. E aí vocês devem estar perguntando, como é que eu vou te achar aqui, Marlon? É simples, mano, é simples, procura o Noteg dessa forma aqui, ó, clica aqui no teu ícone, né, lá em cima, e vai em motor de busca, e aí aqui você pode colocar aqui, ó, Noteg, já vai aparecer, ó, Noteg FC, mano, então, vocês vão clicar no time, e aí vocês vão poder pedir para solicitar, eu não, como eu já estou no clube, eu não sei onde é que vocês vão clicar, mas procurem aí o clube e peçam para participar e vem que vem para a gente montar um esquadrão top, beleza? Mano, vamos falar então sobre o Claudinho no Grêmio. Ontem repercutiu um monte nas redes sociais sobre o Claudinho no Grêmio, até achei que era uma notícia antiga, né, porque a gente sabe que o Renato tinha conversado com o Claudinho, inclusive falou sobre isso na entrevista coletiva, falou que é um jogador muito bom, que ele gostaria de ter para trabalhar na próxima temporada, seja o clube que ele estivesse comandando, né, o Renato falou que é um pedido pessoal dele, ele já vinha flagrando aí o jogador Claudinho há muito tempo, e o Claudinho, então, ontem, né, foi dito que ele estaria acertado com o Grêmio para a próxima temporada, e isso pelo Sérgio Guimarães, um ex-repórter e um ex-jornalista da Rádio Gaúcha, que hoje está na Super Rádio Tupi. E essa notícia, cara, balançou bastante ontem aí, e ficou aquela coisa no ar, será que é verdade? Será que é mentira? Porque, né, velho, ficou um negócio bem estranho. Então, naquela partida, né, de Grêmio e Bragantino, onde o Renato já tinha conversado com ele, ele tinha ficado, parecia que o Renato iria, de fato, buscar ele para trazer para o Grêmio, mas ficou por essas, né, ninguém mais comentou nada sobre esta contratação, e ontem surgiu isso aí. Porém, o jornalista Diego Pérez, que ele é um setorista diretamente do Bragantino, na Rádio 102.1 FM, ele desmentiu esta informação. Segundo o repórter, o Meia não deve estar saindo de Bragança, e pessoas próximas ao jogador negaram qualquer tipo de acordo do jogador com o Grêmio. E a apuração ainda informou que o craque, que caso o craque saia do clube, seria um destino para algum time europeu, ele não ficaria no Brasil. E em setembro do ano passado, o Claudinho renovou seu contrato no grupo patrocinado pelo Red Bull até o fim de 2023. Então, para tirar ele do Red Bull Bragantino, teria que pagar multa recisória e tudo mais. E a intenção do Bragantino é fazer com que esse jogador vá para a Europa por um valor alto, né, caso ele saia do Brasil. Então, é essa informação, acabando com qualquer tipo de boato, tá, gurizada? Mas, como a gente fala, o futebol tá sempre mudando. Pode ser que amanhã saia uma notícia, deu a louca no presidente do Bragantino e vamos vender para o Grêmio. Pode ser, cara, ninguém sabe. Mas hoje a informação é essa, segundo os repórteres lá diretamente ligados ao Bragantino. Beleza? Gurizada, então o vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueçam, futebolteangame.com. Acessem lá o jogo. O link na descrição, vocês ganham ainda 200 pontos de energia para começar. Então, tá aí na descrição e nos comentários. Acessa, joga e procura o meu time para vocês estarem agregando aqui. Fechou? Um forte abraço, galera. Se inscrevam no canal, se inscrevam e ativem o sininho. E o likezão também para fortalecer. Vamos que vamos, família. Até o próximo vídeo. Falou. Fui. Fui. Música 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 E aí